Uma conferência muito interessante sobre a cidade no pós-pandemia. Tivemos uma visão histórica por parte do historiador e arqueólogo Joel Cleto, que nos deu a perspectiva histórica das pandemias e a forma como o ser humano ao longo dos tempos acabou por resistir e adaptar-se a essas pestes, como ele disse. Entretanto, depois tivemos três arquitetos no painel. O arquiteto António Carlos Coelho, urbanista também, fez-nos aqui um keynote muito interessante sobre a cidade dos 15 minutos, trouxe-nos o exemplo de Paris, explicou também como isso foi aplicado em Paris e de que forma é que isso poderia ajudar e pode ajudar, no fundo, a cidade no pós-pandemia. Os meus outros três convidados, o Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Samuel e a doutora Susana da Vitória, acabaram por complementar toda esta análise com a informação adicional sobre o projeto de arquitetura e de que forma é que o projeto de arquitetura tem de ser adaptado. Também a questão das políticas públicas, para, no fundo, ajudar a que a cidade se transforme. E, finalmente, na questão dos riscos, da seguradora, a questão dos riscos, a percepção dos riscos hoje, que é diferente do passado, e também a forma como estes riscos podem e devem ser assegurados no futuro. Foi uma conferência muito interessante, na minha perspectiva. Tivemos aqui um conjunto de convidados no painel muito interessantes, que deram aqui um rico contributo para a questão da cidade no pós-Covid. E aí E aí E aí Tchau, tchau.